Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Alzheimer. Muito se fala hoje em dia, que é uma doença caracterizada pela perda de memória, pela atrofia e deterioração lenta e progressiva do cérebro, o que acaba afetando as funções cognitivas, especialmente a memória. Também afeta a locomoção, a deglutição, a comunicação em casos mais avançados. E esses neurônios, eles podem ser danificados por duas formas diferentes, pelo acúmulo de placas de proteína beta-amiloide e por emanhada de uma proteína também chamada Tau no cérebro. E além disso, também no Alzheimer ocorre uma diminuição da cetiocolina, que é um neurotransmissor. Esse neurotransmissor, ele faz a comunicação de um neurônio para outro. O outro fator também é que essa doença, ela está associada a fatores genéticos. Ou seja, se existe casos na família, as chances de um descendente ter Alzheimer é mais elevada. Mas, todavia, fatores ambientais e o estilo de vida de uma pessoa são determinantes para que essa doença se desenvolva ou não. Tem como prevenir o Alzheimer? Muita gente pergunta. Existem algumas medidas, sim, que devem ser inseridas no dia a dia das pessoas para evitar o Alzheimer. Ou, pelo menos, retardar o seu aparecimento. E estender a quantidade de anos sem a manifestação dessa doença. E, então, a recomendação é que você comece a se prevenir o quanto antes para não sofrer as consequências no futuro. Então, vamos lá conhecer essas medidas. Dormir bem. Além de recuperar o seu organismo a cada dia, ter uma boa noite de sono é fundamental para evitar o Alzheimer. Dormir mal com frequência produz danos ao cérebro semelhante à doença. E, ademais, o sono ajuda a controlar o acúmulo de placas de proteína beta-amiloide e reduz a manifestação de sintomas. Por isso, durma pelo menos oito horas por noite, que é recomendado para uma pessoa adulta. E esse período de repouso deve ser constante, sem interrupções. E, aí, vai uma dica. Para ajudar a relaxar antes de pegar no sono, está não trabalhar na cama e se desconectar da internet. Completamente. Outra dica. Fazer exercícios. Praticar alguma atividade física faz muito bem para a saúde em geral. E também ajuda na prevenção do Alzheimer. Entre as opções estão a corrida, a natação, jogar um futebol, dançar, fazer musculação e diversas outras modalidades. Os mecanismos que envolvem esse fator de proteção ainda não foram completamente elucidados. Mas, no entanto, sabe-se que após uma atividade física, as neurotrofinas, que ajudam na memória, são liberadas no cérebro. A orientação é que, no mínimo, duas horas de atividade física semanais sejam realizadas. O que já é suficiente para reduzir os riscos de desenvolvimento dessa doença. Esse tempo pode ser dividido em práticas de meia hora repetidas quatro vezes na semana. Isso aí pode ser dividido de acordo com cada um, mas tem que ser feito. Toda semana. Outra dica. Ter uma alimentação balanceada. Os alimentos que consomem estão completamente relacionados com a possibilidade de desenvolver a doença de Alzheimer ou não. Por esse motivo, uma boa aposta é investir na dieta do Mediterrâneo, que ela é muito famosa, inclusive, que conta com um cardápio repleto de frutas, verduras, azeite de oliva, cereais e consumo moderado de vinho. Alimentos ricos em antioxidantes que protejam o cérebro de radicais livres. Os peixes, fontes de ômega 3, como a sardinha, salmão, atum, são ótimas opções, pois se reduz os riscos de declínio cognitivo, os declínios de aprendizado, de conhecimento. Outros alimentos ricos em gordura boa, ou monoinsaturada, como as castanhas, amendoim, azeitona, também são muito indicados. Agora, as contraindicações. É importante evitar excesso de carne vermelha, alimentos industrializados ou refinados, leite e seus derivados também, manteiga, creme de leite, isso aí também não se deve. Outra dica, controlar os problemas psicológicos. O estresse, a ansiedade, afetam diretamente o cérebro, pois produzem hormônios maléficos para essa estrutura. Além disso, pessoas com depressão têm o maior risco de desenvolver Alzheimer. Assim, consultas com terapeutas, psicólogos, podem ser úteis e bem-vindos para manter o equilíbrio e reduzir a chance de desenvolver os problemas cognitivos. E também existe muito na fitoterapia, chás, que com uma boa indicação, ajuda bastante no controle da ansiedade. Outra dica é estimular a cabeça. Manter a mente sempre ativa com atividades que estimulam os pensamentos e a memória é uma das principais maneiras de se prevenir o Alzheimer e evitar que a sua doença avance. Entre as opções estão aprender uma nova língua, tocar um instrumento musical, ler com frequência e se divertir com jogos de estratégia, com xadrez, palavra cruzada, ou montar quebra-cabeça, jogo de memória, tudo isso que que ajuda, que leva a mente a se exercitar, né? E ademais, invista na sua formação intelectual. Quanto mais anos de estudo e conhecimento acumulado ao longo do tempo, menos propenso a apresentar sintomas de Alzheimer você estará. cuidar da saúde altos níveis de colesterol contribui também para o desenvolvimento do Alzheimer os diabéticos também devem ficar atentos índices elevados de glicose sanguínea aumentam em até três vezes a chance de ter problemas cognitivos pressão alta também está associada com a morte de neurônios perda de memória e demência evitar excesso de peso o sobrepeso e a obesidade estimula a degeneração do cérebro o qual encolhe e fica mais propessa a sofrer os processos da demência portanto não abuse nas calorias e procure estar dentro da faixa recomendada para a sua altura então agora que você descobriu as principais maneiras de como prevenir o Alzheimer é só começar manter um estilo de vida saudável que é a melhor forma de prevenir essa doença e caso mesmo assim você manifeste os primeiros sintomas de demência do Alzheimer procure um médico imediatamente para receber orientações e o tratamento adequado e aí gostou do nosso vídeo então se inscreva deixe um like para que o vídeo tenha relevância compartilhe nas suas redes sociais para que alcance outras pessoas que possam estar precisando muito dele e se inscrevam no nosso canal quem não for inscrito e até um próximo vídeo bye 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 Tchau, tchau.